Dando início à parte musical, no primeiro bloco, nós vamos chamar o grande artista da música popular, Jader. E aí, Jader? Prazer enorme. Vai cantar ao lado de Joe Rayo Lazy, Olga Sunshine e Rose Falcão. Vontade de te ver. Eu nunca soube dizer tudo o que eu sinto quando penso em você. Eu oro a chuva que insiste em lembrar que você não está aqui. Só a vontade de te ver. Se eu saio às ruas pra tentar te achar, me perco nas esquinas a te procurar. Quanta saudade e tanta coisa dizer, mas você não está aqui. Só a vontade de te ver. Tanto tempo sozinho, querendo te tocar mais uma vez. Um sonho que se perde, a cidade que anoitece, a chuva que te pede pra voltar. Em passos lentos com saudade olhar, vitrines, luzes só pra imaginar. O teu abraço, o teu corpo no meu, mas você não está aqui. Só a vontade de te ver. Tanto tempo sozinho, querendo te tocar mais uma vez. Tanto tempo sozinho, querendo te ver. Tanto tempo sozinho, querendo te ver. Só a vontade de te ver. Só a vontade de te ver. Só a vontade de te ver. Tanto tempo sozinho, querendo te ver. Tanto tempo sozinho, querendo te ver.